Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um CLC. O meu nome é Rafael. O meu nome é Pedro. E estás a ver o Projeto Pedal. Neste episódio CLC muito especial, nós vamos falar sobre os títulos europeus que temos em pista. Neste caso, o único título europeu que temos em pista, e entre outras medalhas que foram alcançadas. Os campeonatos do mundo XCO, que foram realizados neste fim de semana passado. E ainda, o giro de Itália, que não podemos deixar de falar destes últimos magníficos dias. Vamos lá? Vamos lá. Nunca é demais referir que o Projeto Pedal tem o apoio da Swift Carbon, e também da Rena Plásticos com utilidade, e também tu, aí desse lado, podes apoiar-nos como, através do Patreon, entras em patreon.com, barra, Projeto Pedal Underscore, oficial, e podes adotar uma das 3 formas de te tornares nosso patrono, apoiares tudo o que nós fazemos, inclusive aqui os vídeos, as atividades da academia e outras coisas. E depois tens acesso a conteúdos exclusivos que nós, cada vez mais, vamos começar a criar. E vamos então ao primeiro tema deste CLC, que é, Rafael? Vamos começar pelos campeonatos do mundo, que decorreram neste fim de semana, e na semana... Este ano eles puseram o calendário de uma forma diferente, na minha opinião, foi para evitar o público. Tudo diferente este ano. Os campeonatos do mundo começaram na quinta-feira, completamente... Na Áustria, em... eu não sei, é... Leogangue? Leogangue. Eu passei a fim de semana, estou a dizer, em Legoland. É, acho que era meio... Legoland. Mas foram realizados na Áustria, desde já, umas condições... Péssimas. Extremamente péssimas a pista, em péssimo estado, digamos assim, porque a organização não teve culpa das condições atmosféricas que estavam, muita lama, muita, muita lama, uma pista extremamente perigosa, extremamente sinuosa, descidas muito inclinadas, muito perigosas, muitas quedas e eu acho que tanto, e agora indiretamente já para os pódios, tanto na corrida dos elites como nas femininas foi uma corrida... Nas elites eu já esperava que o resultado fosse aquele, fosse a Paulina a ganhar, mas... Mas tanto nos elites como nas elites a corrida foi feita a solo, foi uma corrida completamente à parte. Era isso que eu queria dizer, eu não pude ver a corrida em direto porque eu estava a trabalhar, mas só vi os resumos depois no final e foram corridas completamente a solo, que era a Paulina, deu... quanto tempo é que deu à segunda? A Paulina acho que chegou a dar 3 minutos à segunda, não me recordo agora, mas foi assim numa batelada jeitosa. Nos elites o pódio foi completamente... não estava à espera, acho que ninguém aí desse lado teria apostado naquele pódio, talvez o Matias Flukinger, talvez esse, estava numa boa forma, mas os outros acho que ninguém pensou que pudessem estar tão bem. Nino Schurter não só fica sem a camisola de campeão do mundo, como ainda leva uma paulada de tempo jeitosa. Sim, mas eu acho que em relação ao Nino não podemos tirar já conclusões precipitadas, porque lá está, a pista era muito, muito dura, era de condução pura. Está bem que o Nino é um atleta com uma técnica excelente, mas a condição, a altura do ano também podia não ser a ideal para ele, temos que pôr em causa que este ano foi tudo diferente para os atletas e o que para um pode ter sido favorável, para outro completamente desfavorável. Eu não acho que o Nino esteja acabado, como muita gente pensa, eu acho que o Nino apenas não está no momento dele. O facto de ter sido uma época incomum mexeu na performance de muitos atletas, não havia competições para se compararem, as competições não servem só para eles se compararem, servem para eles próprios perceberem como é que estão, obviamente em relação aos outros, e isso veio dar cabo de tudo, e depois com condições anormais. Mas deixe-me só colocar-te aqui uma questão que eu dei por mim a pensar isso quando o Nino não foi campeão do mundo. Não achas que ver o Nino sem a camisola de campeão do mundo é tão estranho como ver o João Rocha sem a camisola de campeão nacional? Vai ser muito, muito esquisito, embora ainda haja oportunidade do Nino vestir a camisola do campeão europeu, que também é já neste próximo fim de semana nos campeonatos da Europa, mas vê-lo com o equipamento, digamos assim, normal da Scott vai ser muito, muito esquisito. e lá está, eu posso dizer que o Nino não está acabado, mas também sem admitir que a nova geração está aí. Estamos a ver atletas, estamos a ver os mais novos cada vez mais a chegarem-se à frente e eu acho que... Pau! Que grande entrada! Isto não foi combinado, mas grande entrada. Falar em nova geração, Raquel Queiroz esteve presente em enfrentar as dificuldades extremas e também tivemos a júnior Ana Santos pela primeira vez no Mundial. Exatamente. Tivemos três júniors a competir, dois masculinos e uma feminina e a sub-23 Raquel Queiroz. A Raquel que alcançou a 16ª posição, também acho-se muito bom naquelas condições que ela não está nada habituada, nenhum deles está habituado a correr naquelas condições, acho que fizeram todos corridas excepcionais. A Ana, infelizmente, não conseguiu terminar a prova. O João Cruz, penso que terminou na 45ª posição e o Diogo Neves, eu ainda não tive a informação de que lugar ele fez. Mas, desde já, os parabéns aos quatro, porque foi... Parabéns! Nas condições que foram, acho que todos eles fizeram corridas excepcionais. Acho uma coisa interessante, eu estive a ver... A Raquel ia mostrando alguma coisa, também ou sei. A Ana partiu da primeira fila. Acho que foi muito, muito interessante. E a Raquel também. E a Raquel também. A Raquel também. Há uma imagem que se vê a Raquel... Porque nas taças do mundo, as sub-23 corriam com as elites. Sim. E aqui já houve algumas que correram em sub-23. Foi o caso da Luana, que corre pela Massi, venceu uma taça do mundo e partiu, não lado a lado, mas muito perto da Raquel e ver a Raquel ao lado de uma atleta que venceu, foi campeã do mundo. Foi muito bom. Acho que a Raquel está no muito bom caminho para... Eu acho que a Luana também pensou, uou, estou ao lado da Raquel Queiroz. Eu acho que terá sido mais isso. Foi muito bom. Entretanto, também em e-bikes, também tivemos uma estreia e acho que um bom posicionamento. Não foi estreia. Não foi estreia? Não, eles já tinham participado. Ok, pronto. Não foi estreia. É que eu não estou ainda habituado a esta coisa de ver pilhas a correr nos XCO. Mas foi o primeiro mundial? Não, não, não. Já houve... Também não foi o primeiro mundial. Não, 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 não. Já houve o ano passado que... Pois houve, que o Absalom correu. Exatamente. E foi o campeão do mundo, penso que foi o sul-africano Alan Hatterley, que corre pela Specialized, foi ele campeão do mundo. E este ano foi o Tom Pidcock, também um sub-23, é o próximo Matthew Van Der Poel. Que depois foi campeão do mundo também de sub-23. É o próximo Matthew Van Der Poel, também veio do Cyclocross e está aí a próxima besta do XCO, ele limpa tudo o que há para limpar, faz corridas sozinhos e está aí um nome para apontar. Voltando aos elites um bocadinho, lá está Jordan Sarro, acho que foi o dia perfeito para Julián Absalom. É, exatamente. A Pauline, para quem não sabe, é mulher dele, foi campeã do mundo e Jordan Sarro, que é da equipa dele, foi campeão do mundo, portanto foi um dia perfeito para Julián Absalom. E para a Armada Francesa, que limpou os dois principais títulos da categoria, que é os elites, com Jordan e com a Pauline. Passando ao próximo tema, o que queres falar? Passando agora, temos que falar obrigatoriamente dos fantásticos resultados conseguidos nos campeonatos da Europa de pista. Portugal já amelhou sete medalhas, entre elas uma de ouro. Daniela Campos, uma júnior, ela penso que tem 18 anos, foi campeã da Europa de iluminação. Foi simplesmente espetacular termos um título europeu na pista. Tata, a Tata, já estamos habituados a vê-la nos pódios. O Iuri Leitão também mais que habituados a ver. E mesmo a Daniela também, mas vê-la na primeira posição acho que foi espetacular para todos. Foi muito, muito bom. Parabéns a todos na pista. Parabéns especiais à Daniela. Agora o problema é que habitua mal o pessoal, nós queremos mais. Sim, agora ela pôs a fasquia muito, muito alta. Eles os três estão a pôr a fasquia muito, muito alta para os que vão entrar agora na pista. Mas sem dúvida que temos aqui uma geração que vai dar muito que falar. E sem dúvida que nos próximos Jogos Olímpicos, eu pelo menos estou com as expectativas muito altas para a pista. E por falar em expectativas e por falar também em dar que falar, eu tenho obrigatoriamente de tocar no assunto que em Itália tem-se comido cozido à portuguesa e bacalhosa do Pipo. Exatamente. Nesta última etapa antes do descanso foi Ruben Reiro que limpou aquilo de uma forma... Em alta montanha. Espectacular. Duríssima a etapa. Muito bom. E ele foi o mais forte. Eu já o tinha como favorito à partida. E termos três camisolas no giro. Porque são três. O João está como líder e está como líder da juventude. E agora o Ruben Reiro como líder da montanha. Acho que ninguém naquele pelotão agora põe em causa os ciclistas portugueses. De salientar que o Jornal da Bola fez a capa com o Ruben Reiro. Não é normal. Não é normal. E é de louvar este tipo de situação. Quanto mais não seja falar na marca, o Jornal da Bola ter tido a ousadia de ser diferente e trazer o ciclismo por um mente feliz do ciclismo português. E eu agora aguardo para que nas próximas semanas o Jornal da Bola e, quiçá, outros jornais façam uma edição toda com a capa em cor-de-rosa. Eu gostava de ver as capas todas cor-de-rosas no final do giro. Isso seria... Isso seria sinal que tinha corrido muito bem. Ainda faltam 12 etapas, penso eu. Ainda é muito cedo para dizer o que é que seja. Eu juntei um avanço de 30 segundos. É muito difícil dizer o que é que seja nesta fase. É muito cedo para dizer. Há muita montanha para subir. Mas o João é um grande ciclista. Muito novo. Há que realçar isso. Que ele é muito, muito novo. Tem muito pela frente. Não será este o último giro dele. Acho que a de Kunig vai ter este giro em conta para as próximas competições. Para o Tour. Para a Vuelta dos próximos anos. Vai ter esta prestação dele em conta. E temos aqui um atleta para... Não sei se será este ano. Eu gostava muito, mas... Não sei se será este ano. Mas temos aqui um atleta para ganhar grandes voltas. E é tudo por hoje. É curtinho. Queres dizer mais alguma coisa? Não, não é isso. É curtinho, mas intenso. Não temos questões. Viste se tínhamos questões do último CLC? Não, também... Confesso que ainda não fui lá ver. Mas também acho que... Com tanta coisa que tínhamos para falar hoje. Exatamente. Acabamos por falar pouco. Agora aqui uma questão. É que no próximo CLC vais contar com convidados especiais. Portanto, convidados porque se tudo correr bem serão dois convidados. Fica aí a contar. Eu pelo menos estou a contar. E se tiveres questões que queiras ver respondidas na segunda parte do CLC. Deixaes ficar aqui na descrição deste mesmo vídeo. Porque na próxima edição... Se calhar na próxima não. Porque se calhar vai se estender um bocadinho a conversa. Mas pronto. Deixa ficar. Porque nem que um dia destes nós façámos uma edição especial do CLC. Nós respondemos a tudo que nos for colocado. Por hoje... É tudo. É isso. Nós fomos. 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 Fomos.